Olá pessoal, estamos aqui no Paraguai, no Shopping Gebay, no segundo piso, com o Gabarobim. Vamos estar mostrando hoje para vocês que gostam de aeromodelismo, de drones, brinquedos e todos aqui, beleza? Vamos entrar lá e vamos estar mostrando para vocês. A loja aqui é os setores da DJI, está vendo aqui ao fundo o Phantom, o Mavic, o Ronin S, o Osmo Plus e o tão famoso DJI Mini. Vamos estar mostrando para vocês também, beleza? Se inscreve no canal aí se você não é inscrito, deixa um like e acompanha a gente aí. Vamos lá mostrar o Mini para vocês. Pessoal, estamos aqui na Gabaroda, aqui no Paraguai, com o Mavic Mini ali tão esperado, com a Osmo Ation, o Pocket ali, está vendo? E aqui a novidade também, aqui temos o Osmo 3 ali, está vendo? Osmo Mobile 3, vou estar mostrando para vocês aí, beleza? O Mini aqui, que esse Mini não é o Combo, esse daqui não é o Combo, ele sai por R$ 4,99 a Osmo Ation. Aqui, ela vai sair por R$ 299. Tem o Pocket aqui também, está vendo? É muito bom, filma 4K, esse vai sair por R$ 379. E aqui, eu tenho um desses aqui, está vendo? Esse aqui é muito bom para gravar com o celular, e esse aqui está saindo R$ 189. E esse já é o Combo, está vendo aqui, vem com a maletinha, vem com o tripé, vem completo. E aqui também do lado temos aqui, o tão esperado aqui, Combo, do Mavic Mini aqui, R$ 639. E esse aqui é no Paraguai, viu? Não envia para o Brasil. E você tem de vir aqui na Gaba Robin, aqui no Shopping Gebay, segundo piso. Procura aqui a Amanda, aqui, beleza? De drone, náutica, tem uns carrinhos aqui também, está vendo? Aqui na Gaba Robin aqui. E tem os rádios ali, de automodelismo, aeromodelismo. E tem aqui, ó, tem uns minis helicópteros. Tem bastante brinquedo aqui, está vendo? Vamos mostrar mais lá para vocês. Jogos para games. Aqui você encontra de tudo aqui, ó. E aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha só que top, os carrinhos, aeromodelismo. Tem um Spyder 1 ali. Aqui, ó. Você pode procurar os vendedores aqui na Gaba Robin. Você vai ser bem atendido. Olha só que lindo. Os vendedores são bem atenciosas, bonitas também. E aqui, ó. Tudo que você precisar aqui, você encontra na Gaba Robin. E também tem uns brinquedos aqui, está vendo? Faz em conta aqui, ó, para as criançada. E aqui tem uns, para quem é colecionador aqui, ó. Olha aqui. Que variedade de bonequinho você tem para escolher aqui, ó. Está vendo? Olha só. Tem uma variedade bem grande aqui. É isso aí. É isso aí. Você vai vir aqui no Paraguai, você vem aqui na Gaba Robin aqui, ó. Você encontra de tudo. DJI, aeromodelismo, carrinhos, combustível. Você acha de tudo aqui, beleza? Se você gostou do vídeo aí, curte, deixa um like e se inscreve no canal aí. Beleza? Até mais. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.